1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 Toma bala, puta safada, baforulance, sempre na bara 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 Esse é o DJ menor da ZN, caralho, ele que é foda, porra Bate, continua essa pro DJ Tarta ZL, aê, porra Pra pica tá de fuzil, pra pica aqui tá de droga Pra pica tá de fuzil, pra pica aqui tá de droga Toma, toma, pira, é forte, forte, forte pra dar sorte Toma, toma, pira, é forte, muita pica toma, pira, é forte Toma, 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 pira, é forte Toma, pira, é forte, muita safada, baforulance, sempre na bara Toma bala, puta safada, baforulance, sempre na bara Toma, toma, pira, é forte, muita safada, é forte, muita safada, é forte, muita safada, é forte, muita safada, baforulance, sempre na bara Toma, toma, pira, é forte, muita safada, é forte, muita safada, é forte,む, milagre, é forte, toda esperança, jefe, saiba, caiu,の